Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao Augia News. Eu sou o André, vamos aqui fazer uma análise da imprensa desportiva num dia em que há muita coisa para falar. As manchetes dos jornais desportivos estão todas direcionadas ao bom do mercado. Draxler, internacional alemão de 28 anos, chegou ao Benfica para ser uma das principais figuras do plantel. Este alemão de 28 anos vem com uma taxa de empréstimo de 2,5 milhões, ou seja, o Benfica vai pagar 2,5 milhões por um empréstimo deste chegador e vai pagar 80%. Aliás, dos 7 milhões de líquidos que o jogador ganha, o Benfica vai pagar 20% desse salário, o que corresponde, se não me engano, a 2 milhões de euros. Sendo que o imposto que há em Portugal são 50%, suponho que nos cofres do Benfica, para pagar o salário destes jogadores, saiam 4 milhões. Ou seja, 2 milhões para o jogador mais 2 milhões de impostos, mais a taxa de empréstimo de 2,5 milhões, para este jogador alemão de 28 anos, um jogador que pode jogar em qualquer posição da frente de ataque. Porquê é que o jogador vai para o Benfica? O jogador quer ter protagonismo, quer voltar a ser titular, quer voltar à seleção alemã, já para o Mundial do Qatar. Por exemplo, o jogador quer recuperar o tempo perdido. Este jogador não é um jogador qualquer, é um jogador que foi 58 vezes internacional pela Alemanha, fez 7 golos, foi campeão do mundo em 2014, ganhou uma taça das confederações e foi o melhor jogador dessa competição em 2017. Entre 2016 e 2019 foi titular no Paris Saint-Germain. Perdeu protagonismo com a chegada de Neymar, Mbappé e outras estrelas. É um jogador que tem um histórico de lesões um pouco assustador. Ele está parado desde 26, aliás, desde 29 de Março até então. Portanto, está há 5 meses sem jogada e, portanto, isso é um fator que nos leva a pensar que este jogador vai demorar tempo poder estar pronto para a equipa, porque uma coisa é estar em competição, como o Enzo Fernandes chegou em competição, chegou e brilhou, outra coisa é estar já há 5 meses parados. Portanto, vamos ver como é que este jogador reage a estar novamente em competição, a estar novamente num ambiente competitivo e num ambiente em que ele possa, de facto, ter uma oportunidade de jogar. Esta lesão foi uma lesão grave no joelho, que durou 5 meses. Para além do mais, o jogador tem tido sempre histórico de lesões. A partir do momento em que o jogador perdeu o lugar no Paris Saint-Germain, o histórico de lesões dele foi aumentando e, portanto, isso é um aspecto negativo neste jogador. No entanto, considero que seja uma boa contratação e acho que poderá ser, sim, um jogador que vai dar boas dores de cabeça ao Roger Smith em relação aos médios ofensivos. Qual será o tredento ofensivo que o Roger Smith irá usar? Neste momento já temos aqui mais um jogador para poder lutar com o João Mário, Rafa e Neres. De referir que este jogador é canhoto, portanto, eventualmente, o jogador que poderá estar mais perto de sair do 11 será João Mário, embora o João Mário neste momento esteja a passar um bom momento de forma. Vamos ver o que é que vai dar. É um jogador que com certeza será uma mais-valia para o Benfica. Passando à frente, em relação, portanto, o único reforço confirmado neste momento é este jogador, o Draxler. Entretanto, foi colocado também na rota do Benfica o defesa central de John Brooks. Portanto, este jogador tem 29 anos, é internacional pelos Estados Unidos, tem dupla nacionalidade, portanto, alemão e norte-americano, e é um jogador que tem feito carreira na Alemanha. Fez toda a sua carreira na Alemanha, esteve no Hertha, o último clube dele foi o Wolfsburg, que está desde 2017 até esta época. Portanto, esteve sempre no Wolfsburg, neste momento é um jogador livre, poderá vir para o Benfica a custo zero, tem tido boa utilização na Bundesliga, tem uma média de 35 jogos por época. É um jogador que tem 1,93m, 78kg, portanto, embora seja um jogador alto, é leve, porque se tu tens 1,93m e pesas 78kg, tens uma relação de pés-altura até abaixo do normal. Portanto, é um jogador leve, apesar da altura. Portanto, não se iludam com o pés de 78kg, porque o homem tem quase 2m. Tem 29 anos, é um defesa central canhoto, e, portanto, surge aqui como adianta a impressa desportiva que este jogador poderá vir para o Benfica, uma vez que o Ruben Neveso foi chumbado pelo Roger Smith, o Roger Smith pondera eventualmente, aliás, o Benfica pondera eventualmente a avançar para este jogador, caso o Roger Smith dê o seu aval. Eu não o conheço bem este jogador, tenho um conhecimento muito superficial, apenas daquilo que vi no YouTube e das características que consigo consultar aqui, através da net, porque, tirando isso, não conheço a fundo este jogador. Portanto, não sou a pessoa mais avalizada para falar deste jogador. Gostaria que vocês me dissessem que a saibam se consideram que este jogador poderá ser um potencial reforço de qualidade. E porquê que este nome surge no mercado? Porque o Vertogen saiu, o Vertogen é um jogador que foi titular indiscutível no Benfica, até esta época. O Vertogen fez 89 jogos no total pelo Benfica e saiu para o clube Anderlec, o clube do seu país, da Bélgica. Ele quer regressar à seleção, aliás, quer se manter na seleção, quer estar presente no Mundial do Qatar, que poderá ser a sua última oportunidade de competir no Mundial, porque o jogador já tem 35 anos. E, nesse sentido, o Benfica decidiu libertar o jogador. Azar dos azares. O Morato lesiona-se, vai estar parado há dois meses e, neste momento, não temos uma alternativa, nenhum central canhoto, para fazer o lugar do Morato. Temos o António Silva, que é um central destro, mas isso, o António Silva tem qualidade, acredito que possa fazer bem a posição de defesa central por aquele lado, pelo lado esquerdo. No entanto, a saída do Vertoga, na custo de zero, acaba por ser um tiro no pé, uma vez que o Morato está alusinado. Veríssimo está alusinado. João Vítor está alusinado. Quem é que temos disponíveis no plantel, neste momento? Otá Mendi e António Silva. Não me estou a lembrar de mais ninguém. Portanto, estamos muito limitados. Estamos em três competições, aliás, quatro, com a Taça da Liga. E, portanto, não podemos ter um central alusinado durante dois meses e ter apenas duas soluções, que são os titulares, mas não temos mais ninguém para colocar no banco. Eu estou aqui a pensar por alto se temos mais algum central, mas, de facto, não me estou a lembrar de mais nenhum central, para além do o Otá Mendi, Veríssimo, João Vítor, António Silva, Morato, Vertogen. Saiu o Vertogen, está alusinado o Veríssimo, está alusinado o João Vítor, está alusinado o Morato. Sobram dois. Assustador. Vamos ver o que é que acontece. Ah, vocês diziam assim, não, mas, entretanto, o João Vítor vai recuperar, entretanto, o Veríssimo vai recuperar. O Veríssimo está parado quase há um ano. Calma, vamos ver como é que o homem reage. O João Vítor. Não sabemos que reina de lesão é que ele tem, porque diziam que era uma lesão soft, no entanto, o soft já vai durante toda a pré-época e o início do campeonato. Portanto, é um bocado assustador este cenário. Gostaria também de saber a vossa opinião, se vocês acham que o Veríssimo foi bem dispensado, neste caso, a custe ser ou não. É verdade que o Enfica só soube da lesão do Morato depois de ter feito o negócio e o Veríssimo. No entanto, gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a isso. Em relação ao Weigel, portanto, durante o dia de ontem surgiu uma notícia do Futebol London que metia o Weigel no Arsenal por 15 milhões. No entanto, o que se sabe é que o Weigel está muito perto de regressar à Budesliga por empréstimo com uma cláusula de opção de compra de 15 milhões para o Borussia de Montsoclavat. Este internacional alemão de 26 anos poderá, sim, regressar ao seu país e voltar eventualmente à seleção. Vamos ver o que é que vai dar. Em relação também ao Tarab, o Tarab chegou a ter propostas ou sondagens, aliás, o mais correto é sondagens. Teve sondagens na Turquia, da Arábia Saudita. No entanto, o Tarab nunca se mostrou disponível para negociar. Embora o Benfica desse de abertura para ele ser e que vos dizer isto porquê? Porque o Tarab jogou em França, jogou em Inglaterra, jogou em Itália e agora está a jogar em Portugal no Benfica. E o Tarab, embora tenha 33 anos, acredita que ainda pode estar numa das ligas das Big Five. E ele não quer sair do Benfica para ir para a Turquia e para a Arábia Saudita. Ele quer sair do Benfica para ir para um campeonato competitivo ou para um clube competitivo. E nesse sentido, o Tarab não quer sair. O Tarab acredita que ainda pode ser útil. Este Inolio Benfica, o que parece-me que não vai acontecer porque o Roger Smith aparentemente não o quer no plantel e portanto estamos num impasse em relação ao Tarab. Vamos ver o que é que os próximos dias do mercado dizem. O Tarab quer estar no Mundial, portanto acredito que se encontre uma solução para o Tarab ainda até o final do dia de hoje. Em relação ao Meitea, o Meitea poderá ser emprestado ao Olympiacos que é um recém-promovido à Série A italiana e portanto aparentemente segundo o jornal neste caso acho que é uma notícia do Record eu leio tantos jornais e nem sei onde é que vi esta notícia mas de facto esta notícia de hoje, do dia de hoje do Meitea poderá ser emprestado ao Olympiacos ou o Crimonese que é um recém-promovido à Série A portanto vamos ver o que é que acontece ao Meitea e esperemos que também se arranje uma solução para o Meitea. Em relação ao Horta o que nós sabemos é que o Braga não aceitou os 17.5 milhões pelo passo do Horta mais Gil Dias o Gil Dias que está avaliado na Transfer Market em 3 milhões portanto a proposta do Benfica o bolo total dá 20.5 milhões o Benfica superou os valores que o António Salvador pediu ou que alegadamente pediu pelo Ricardo Horta que seria os 20 milhões portanto se o Benfica está a dar 17.5 milhões mais Gil Dias que está avaliado em 3 milhões dá 20.5 milhões portanto alguém aqui não está a cumprir a palavra alguém aqui não está a cumprir a palavra e o jogador aparentemente vai ficar em Braga o Braga diz que recusou a proposta devido às exigências do Málaga que alegadamente pede 67% do valor há quem diga que o Málaga pede 33% há quem diga que pede 67% há quem diga que o Málaga pede 33% e que há uma uma terceira entidade gerida através de fundos que pede dos 33% portanto o que se sabe é que o Braga aparentemente só tinha direito a 33% do bolo total de 17.5 milhões por isso é com as figadoras do Gil Dias também para compensar o facto de eles não terem tanto dinheiro porque se é 17.5 milhões que vão receber 33% tem o Gil Dias meus amigos Gil Dias jovem jogador que vale 3 milhões portanto nem tudo é mau meu caro António Salvador portanto e aparentemente o que vai acontecer é que o Ricardo Horta vai ficar em Braga ou vai para o outro lado qualquer para o Benfica aparentemente não vai e o Málaga pondera aliás o Málaga já disse que vai avançar com uma queixa e vai reclamar 11 milhões porque era o valor total do negócio portanto vamos ver isto ainda tem pano para mangas o jogador aparentemente não vai para o Benfica mas como o jogador já teve certo no Benfica tanto que ele despediu-se dos adeptos emocionado e depois não veio já teve certo no Benfica também já dizem que ele não vem de certeza absoluta do Benfica portanto vamos aguardar até o final do mercado vamos aguardar até o final do dia para ver o que é que acontece eu acredito que ele não venha no entanto não vou dar aqui certezas absurdas porque isto no futebol como diz o Pimenta Manchado o que hoje é verdade amanhã é mentira e só falta falar do Vlaco Adimos portanto o Benfica aconteceu que ele ornava o Vlaco Adimos e o que aconteceu afinal bom o que aconteceu foi que o Ajax vendeu o seu guarda-redes por 95 milhões e queria pagar 9 milhões pelo Odisseiro do Vlaco Adimos quer dizer o Benfica fez-lhes um pirete obviamente mas quer dizer vocês acabam de faturar 95 milhões e querem pagar 9 milhões a um dia do fecho de mercado pelo guarda-redes titular do Benfica vocês estão a brincar ok obviamente o Benfica fez-lhes um pirete mandou-lhes dar uma volta ao bilhar grande e bem portanto lá o Vlaco Adimos a sair não pode sair por 9 milhões tem que sair no mínimo por 15 milhões e seria numa altura em que desse tempo ao Benfica contratar um substituto não é em cima do joelho uma coisa é vendermos o Elton Light ok vendemos o Elton Light em cima do joelho se der para ir buscarmos uma alternativa tudo bem se não der tudo bem agora vendemos o titular a um dia do fecho do mercado por 9 milhões vocês estão a brincar meus caros o Benfica recusou a proposta do Ajax e bem para finalizar agora aqui mesmo para finalizar caros Vinícius no Fulham por 5 milhões portanto o Benfica vai encaixar 5 milhões com este avançado de 27 anos que estava emprestado ao PSV é verdade que ele um brilhão no PSV mas o caros Vinícius no Benfica era um goleador ele e o na altura o Seferovitz eram goleadores com a vantagem do caros Vinícius ser um jovem portanto tem 27 anos e o Benfica na altura apressou-se a despachá-lo nunca entendi porquê é verdade que o jogador não é muito evoluído tecnicamente mas faz golos de pé, direito pé, esquerda e cabeça é um finalizador meus amigos ele é um finalizador e portanto nunca percebi o Benfica despachar este jogador mas o que é facto é que vai para ser treinado pelo Fulham de Marco Silva o Benfica vai encaixar 15 milhões poderá encaixar 11 porque ainda ficam 6 milhões por objetivos e o Benfica ainda fica com 50% do passo portanto tendo em conta todo este contexto que o jogador foi despensado que o jogador já está quase há 2 anos com pouca utilização acaba por ser um excelente negócio no meu entender a única coisa má foi o jogador não ter permanecido no plantel no ano em que ele marcou 17 golos e tinha sido um dos melhores marcadores do campeonato mas daqui para a frente obviamente foi um negócio possível e foi um bom negócio por parte da direção bom pessoal obrigado por terem assistido ao vídeo se gostam deste conteúdo deixem gosto subscrevam e caso que não apoiar o canal de uma forma mais vincada ainda adiram que o vosso nome será citado na descrição dos vídeos um abraço fiquem bem e até uma próxima terem assistido terem assistido terem assistido terem assistido